Música Essa é a Espoac de Juruá 2006, direto da Avenida Mancio Lima, aqui em Cruzeiro do Sul, nessa terceira noite de Espoac de Juruá. Estão as imagens do palco alternativo, tivemos imagens lá do rodeio, podemos colocar também, imagens lá do rodeio, já que estamos na fase decisiva, estamos com problema de áudio, né, o rodeio infelizmente, problema de áudio lá com o cabo que alguém partiu, mas foi estabelecido o contato, eu posso chamar o Demócio de Nascimento, se estiver na minha escuta, Dedé, manda a venda aí, meu irmão. Pois é, está, portanto, o Demócio de Nascimento, estamos com problema de áudio, mas de qualquer maneira você viu as imagens aí, não é? As imagens do rodeio, são imagens da área do rodeio, onde acontece a fase decisiva, a etapa decisiva do rodeio. Estou aqui com um cidadão que atende pelo nome de José, como é o seu nome mesmo? José Ferreira. José Ferreira de quem? José Ferreira Neto. José Ferreira Neto, é conhecido por Louro, se você perguntar quem é o José Ferreira Neto, ninguém sabe quem é. Mas esse é o Louro, aí todo mundo olha para ele, ei Louro! O Louro é um dos coordenadores, uma das pessoas envolvidas na organização do Projeto Cidadão, um projeto fantástico, que é exemplo para o país, foi inclusive já mostrado, sido de mostra nacional, que diz respeito à cidadania. E o Projeto Cidadão está aqui na Espoaca de Juruá desde o primeiro dia. E vai continuar amanhã, tem casamento coletivo. Mais de 200 casamentos serão realizados amanhã aqui na Espoaca de Juruá. É isso mesmo, Louro? Boa noite, mano. Exatamente. O ano passado nós realizamos 266 casamentos, hoje até o final da tarde nós fechamos com 296 casamentos. Já foi fechado? Não, amor. Quem quiser casar não pode casar, mas ainda está aberta ainda a porteira. A renda está aberta amanhã até às 11 horas da manhã. Nós estaremos ali na sede do Sebrae, habilitando para o casamento que se realiza nas 5 horas da tarde, aqui no palco principal da Espoaca de Juruá. A expectativa é que tenhamos mais de 300 casamentos. Com certeza, com certeza. Faltam 4 para 300. Eu acho que nós deveríamos chegar entre 330 e 340 casamentos até às 11 horas da manhã. Hoje muita gente vai para a festa, arranja a namorada, quando a mulher se derruba, casar, mulher. É, a mulherada está forçando para casar. Hoje estamos na festa, quem sabe, amanhã, amanhã, todo dia, vamos casar. Mas aí, como é que a pessoa faz para se habilitar para o casamento? Basta se dirigir ao projeto Cidadão, lá no prédio do Sebrae, portando certidão de nascimento, carteira de identidade e CPF. A certidão de nascimento tem que ser original. Se for casado, tem que estar portando a certidão de casamento com a verbação do divórcio no verso da certidão. Quem tentar enganar a justiça já sendo casado e querer casar de novo não consegue, porque é um rastreamento, né? Exatamente, é um rastreamento através... Em fordão de esperto pode se dar mal, né? Pode se dar mal, é crime no Código Civil, crime de bigamia está previsto no Código Civil e dá de 2 a 4 anos de prisão. Agora, além dos casamentos, que outras atividades o projeto Cidadão realizou até aqui? O INCRA teve até ontem como parceiro nosso, cadastrando para lotes do INCRA e nós temos identidade, CPF e carteira de trabalho. Nós não temos certidão de nascimento, nem as audiências para separação, para divórcio, porque os juízes são todos em Rio Branco realizando o MBA, que é um curso preparatório que é muito bom e que os juízes são obrigados a estarem participando. Infelizmente, nós não temos juízes e estamos só com esses três, esses quatro serviços. Certidão de casamento, identidade, CPF e carteira de trabalho. Agora, Loura, voltando a falar dos casamentos, como será essa cerimônia? Vai ter um evento conjunto, obviamente, que é o casamento coletivo, mas em Rio Branco aconteceram sorteios, teve bolo em Rio Branco. Aqui vai ter também alguma atração, além do casamento propriamente dito? Exato. No final dado, o casamento vai ter um show gospel com uma cantora muito conhecida aqui na região e nós estaremos também sorteando alguns prêmios que foram doados pelas empresas locais. E o casamento será realizado por um juiz de paz, com a bênção de um pastor da Assembleia de Deus, que é o pastor Carlos Alberto. Quer dizer, o Cabanada pode casar e ainda ganhar um prêmio? Exatamente. E a mulher também? Em Rio Branco nós sorteamos cerca de 40 prêmios, a mulher, alguns prêmios. Além da mulher, pode ganhar um prêmio? Além da mulher, ganha um prêmio e os prêmios geralmente servem para o casal. Exatamente, já é para... E até noite de motel. Até noite de motel? Até noite no motel. Que coisa. Lua de mel. É uma loucura. Valeu, Loura. José Ferreira, Loura. Obrigado, amigo. Obrigado, obrigado. Pode chamar o Demósteres, como é a Sandra? Obrigado pelo espaço. A Sandra, a Sandra está aí com informações direto dos estantes aqui da Espoac, Juruá. Alô, Sandra, é contigo. Washington, eu já mostrei aí uma indústria naval do pastor Miguel, que constrói lanchas. Já mostrou uma indústria de sabonete. E agora eu vou te mostrar outra indústria forte aqui de Cruzeiro do Sul. Esse aqui, para quem não conhece, é o Guaraná. O Guaraná é produzido aqui em Cruzeiro do Sul. E esse Guaraná, ele dá origem a vários subprodutos. Aqui tem o xarope de Guaraná. Esse xarope é vendido, além aqui de Cruzeiro do Sul, é vendido em Rio Branco e em vários outros locais. Tem o Guaraná aqui em pó. Aqui o Guaraná em pó. Aqui o fruto do Guaraná já torrado. Aqui o Guaraná em pó. Tem aqui o Guaraná aqui em forma de refrigerante. Tem vários sabores, né? São quantos sabores? Boa noite. Boa noite. São quatro sabores. A uva nós estamos lançando hoje. Lançamento? Lançamento hoje na feira. E os outros sabores? Na alcoola, laranja e Guaraná Cruzeiro. Obrigada pelas informações. É isso aí. Outra informação. O produto de vocês é vendido em que lugares? Em todo o Vale do Juruá. Municípios de Itamatuco, Porto Valdi, Cruzeiro do Sul, aqui em Cruzeiro do Sul, Manso Lima, Rodrigues Alves e Pichuna. Vai Barrio Branco? Não, Barrio Branco não. É só no Vale do Juruá. Por enquanto. Obrigada pelas informações. Aqui, outra indústria, também aqui, é a indústria de café. Esse café, também, ele é produzido, torrado e industrializado aqui em Cruzeiro do Sul. E vendido aqui também. A gente vai conversar aqui com o empresário... Com licença, boa noite. A gente vai conversar aqui com o empresário Mirim. Mirim, o café de vocês é vendido para onde? É, nós vendemos o café Nauas e o café Patrícia em toda a região do Juruá, aqui do estado do Acre e parte do Amazonas. Né, Bajará e Pichuna. Então, trabalhamos nessa região entre Acre e Amazonas. Aqui tem outras indústrias de café, também, aqui no Juruá? Temos. Acho que nós temos, em média, de cinco a seis indústrias de café em Cruzeiro do Sul. E é um ramo que já vem sendo explorado há bastante tempo, esse ramo, essa indústria de café, que já é bem antiga no Vale do Juruá? Isso, o café Nauas, ele já tem 40 anos no mercado. É a primeira atuação em Cruzeiro do Sul e, com a sua tradição, com a qualidade, está se mantendo até hoje aqui no mercado do Juruá. Então, já temos 40 anos somente em Cruzeiro do Sul e parte aqui do Baixo Rio Amazonas. Obrigada pelas informações. Sanda Assunção, na Expo Acre, Juruá 2006. Obrigado, Sanda Assunção. Muito obrigado a você pela audiência, pela preferência e pela companhia. Estamos encerrando mais uma transmissão da Expo Acre, Juruá. Participaram dessa transmissão o Demósteres de Nascimento, falando direto do rodeio. Inclusive, amanhã, o Demósteres de Nascimento vai trazer aqui o resultado do rodeio, já que tivemos problema de áudio no nosso cabo de áudio na transmissão, né? Então, não foi possível chamar mais o Demósteres de Nascimento ao vivo. Mas amanhã, ele vai trazer todos os detalhes, com imagens também, né? Da final do rodeio, lá na Arena, aqui do Parque de Exposições, instalado na Avenida Coronel Mansurina. Agradecemos a sua audiência. Também participaram dessa transmissão o Beto Oliveira, o Ismael, o Joaquim, como cinegrafistas. O José Nimelo, o Paulo Henrique, controlando o Eualdo. Meu amigo Júnior, na sonoplastia. E, obviamente, toda a equipe da TV da Aldeia e TV5, em todo o estado do Acre, vivendo esse momento importante, que é a Espoaca e Juruá. Eu, Austin, aqui, no nome de toda a equipe, agradeço de coração. Renovo o convite, hein? Amanhã, ao vivo, a partir das nove horas da noite, ou até um pouquinho antes, a gente pode ser até um pouquinho antes. Estaremos aqui com tudo o que acontecer na última noite da Espoaca e Juruá. Fique agora com a programação normal da nossa emissora. Foi um prazerzão estar contigo, hein? Estou aqui com a programação normal da nossa emissora. E, obviamente, o que acontecer na nossa emissora. Estou cansado, cara. Vou direto para o hotel, olha. Você não vai para a farinhada, não? Mas não, ela quer ir. É bom lá, legal, olha. E você ontem acompanhado, sério, para esse ano. Olá, olá! Olha! Ele é dessa zangada. O que eu tenho aqui. O que eu quero ir, eu quero ir? Eu quero ir. O que eu quero ir?